Pessoal aqui é o canal Elefatos e vou trazer mais esse vídeo aí para mostrar um cara super incrível que eu considero ele muito, como um irmão para mim é Jorge Hamilton, jogador de futebol profissional e eu desejo ele tudo de bom na vida dele, que certeza ele vai crescer cada dia mais e ser mais essa pessoa maravilhosa que ele é, mandar um grande abração para todo da família dele, que ele é um jogador incrível, incrível mesmo, eu lembro quando a gente jogava futebol na rua, o bicho molequinho velho, bem maguinho velho, na raça mesmo ainda dá volando a gente, passava por a gente, e hoje se tornou esse homem, homizarrão, profissional pra caralho, parabéns gente, essa pequena homenagem aí que eu fiz para você, e espero, fez sempre, 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 cada dia mais, você vencer e crescer velho, o cheirão aí para você, e fica com Deus velho, tudo de bom aí, já é. E aí E aí Abertura Abertura Na Trave Voltou Pindou Estão valendo Gol Ceórdi Número 9 Olha Ceórdi Número 9 Olha Deu pela direita e bateu forte São Gabriel 1 a 0 O Inter SM tentou reagir na bola parada Foram um, dois, três escanteios na sequência Recompensa veio também em bola parada Na cobrança de pênalti, Rodrigão acertou o ângulo e deixou tudo igual Rodrigão quase virou a partida com esse chute da intermediária Fim do primeiro tempo e tudo igual na baixada O centroavante dele, não sei o nome, é muito bom Mais o ala da direita, né? Marcando esses dois caras, eu acho que nós chegamos lá Estou aqui pertinho, ó Só botar pra dentro George, número 9! Mas no vacilo da zaga, não conseguiu evitar o gol de George 1 a 0 São Gabriel O vovô tentou reagir George, número 9! George, número 9! George, número 9! Olha! Essa parte aqui, né? Que é a mais emocionante Foi quando ele foi pra o Fantástico Show, velho! No Fantástico, maravilhado! George, Edson, Zé Belmonta aí Música maior, pode pedir artilheiro Também teve música na Paraíba Vou pedir uma gaspazinha Lebo-lebo que o menino sempre gosta de escutar E é pra esse grupo maravilhoso que tá unido E sabe o que quer Vamos conseguir nossos objetivos Se Deus promete Tá aí a canção pra você curtir o gol do George Os três da vitória do Souza Sobre o Atlético de Cajazeiras Três a dois George Tá aí a canção pra você Três da vitória do Souza Sobre o Atlético de Cajazeiras Três a dois Tchau